Olhas para mim Será que é Tóquio ou por mim Tu não me olhes assim Porque o teu olhar tem óbvio Tem quebras no seque e noces Pitadas de ser gelinho Mas se isto é fado Ponho o ser gelinho de lado Vou buscar o alecrim E tu sempre olhar para mim Como se alegria aos molhos Atraíssem os teus olhos Não tenho nada com isso Alguém que quebre este enguiço Que eu não respondo por mim E já estou Vás a trocar o mal pelo bem O bem pelo mal Se isto é fado Não é um fado normal A trocar o mal pelo bem O bem pelo mal Não é um fado normal Vou por lugares Nunca antes visitados E há que ter alguns cuidados Porque o bússola não há E baranham-se os sentidos Se andamos ao Deus dará Sem sentinelas nos olhos Vou confiar no ouvido E nada vai estar perdido E nada vai estar perdido Mas se isto é fado Vou entristecer o quadro Para tom de cinza acordado Que eu não quero exagerar No meio do navio Não é um fado normal Não é um fado normal E já estou Vás a trocar o mal pelo bem E o bem pelo mal Se isto é fado Não é um fado normal A trocar o mal pelo bem E o bem pelo mal Não é um fado normal Se isto é fado Se isto é fado Não é um fado normal Não é um fado normal Não é um fado normal Se isto é fado normal Ou você está fado normal Não é um fado normal E o bem pelo mal Não é um faduinho EMPHARE O